O povo brasileiro deu o seu recado. Quase 60% dos eleitores rejeitaram Bolsonaro nas urnas. A maioria mostrou que não quer mais o autoritarismo, não quer mais mentiras e discórdia. A maioria não quer mais armas, home, inflação e desemprego, porque a maioria sabe. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. Lula presidente.